Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal, novamente, nesse vídeo aqui eu nem vou me enrolar muito porque eu só vou mostrar pra você como você cria o chatbot utilizando a plataforma chatconverse, tá? Sem enrolação eu já vou convidar você a se inscrever pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente faz aqui marketing digital, renda extra, inteligência artificial, ou seja, tudo que tá na moda, tudo que tá no momento aí a gente tá gravando o vídeo, tá trazendo as novidades pra você, então se você quiser ficar sempre por dentro de tudo clica aqui, não te custa nada, se inscreve aqui no canal, já vai deixando um like pra ajudar também o canal, tá? Então vamos lá pra tela, eu já quero mostrar pra você como criar um chatbot nessa ferramenta incrível, o chatconverse, tá? E se você que tem uma empresa, quer melhorar o atendimento da tua empresa, quer ter vários atendentes, quer poder mudar os departamentos quer tá com uma ferramenta, quer, você pode desligar tua máquina, teu celular, ele vai funcionar, quer agendar mensagens, quer fazer envio, tudo funcionando, beleza essa é a ferramenta, tá? Link vai tá na descrição e vamos pra tela mostrar como cria o chatbot, o vídeo de hoje é isso no card também vou deixar um pouco, um outro vídeo sobre o chatconverse pra você entender mais sobre as outras funções, tá? Vamos lá pra tela então Muito bem, muito bem, já estou aqui na tela do chatconverse, na aba do atendimento como você sabe tem várias funções aqui, né? Essa plataforma e eu não vou entrar em detalhes sobre as funções desta plataforma nesse vídeo porque aqui a gente vai focar sobre o chatbot, tá? Então eu vou estar aproveitando e deixando pra vocês aqui, aqui no card ou no finalzinho do vídeo aqui vai estar aí um vídeo mostrando mais sobre a plataforma, como ela funciona, as outras funções que tem, se você tiver interesse faça aí um teste grátis por 3 dias utilize a plataforma, acessa, crie uma conta, utiliza aí, faz um teste se você gostar, sem compromisso nenhum tem ali o custo, você escolhe o plano que você deseja, tá? e tenho certeza que são os melhores valores aí que existem no comércio aí, tá? é com o chatconverse, tá? Então vamos lá Vamos clicar aqui então em filas e chatbot lembrando que hoje, neste vídeo de hoje, a gente cria o chatbot nesse formato e nesse modelo a ferramenta está em constantemente sendo atualizada então, não sei em que momento você vai ver o vídeo pode ser que em outro momento o chatbot seja em outro formato em outro modo de criar, né? mas que a gente sempre vai estar atualizando com vídeos novos também, tá? Então, vamos lá então aqui pessoal, eu coloquei criando um chatbot bem simples aqui quando a pessoa entra em contato, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte quando a pessoa entra em contato, ela vai aparecer aqui em aguardando depois que você aceita o atendimento dela, ela vai para o setor de atendimento, tá? então se, por exemplo, eu vou pegar aqui, abrir a minha, o meu chamado aqui o meu WhatsApp, pra mostrar uma questão pra vocês se você está atendendo uma pessoa aqui, ó eu tinha colocado as tags aqui que eu sou você pode estar denominando a pessoa, né? já aproveitar e falar você pode estar colocando tags na pessoa pra você entender quais são os assuntos que essa pessoa está conversando contigo se você coloca lá, ela é um cliente, não é é uma pessoa que já pagou, que não pagou é uma pessoa que está negociando, um não pra você já saber qual, o que, o que, de onde veio essa pessoa ou qual é o assunto que vocês já estão tratando coloquei que ela é um, aqui no meu caso, é um cliente que já tem essa ferramenta e tem essa ferramenta aqui também se eu não quiser mais, eu só coloco aqui, excluo tudo e beleza tá? são as tags que você coloca aqui, ó tem várias, ó e cria aqui mas esse é um vídeo de outros outros vídeos aí que tem explicando melhor sobre mas, o que eu estava explicando então, aqui, ó chatbot eu quero transferir pra uma outra pessoa simplesmente clica aqui e você transfere o atendimento para um outro setor, tá? pra você entender então, que você pode ter vários atendentes e transferir eles para fazer as transferências mudanças de setores aqui dentro com essa plataforma voltamos, então, aqui no chatbot e aqui, eu criei um chatbot é o seguinte quando a pessoa me chamar ela tá lá em aguardando o bot vai mandar pra ela o seguinte ela é um cliente ou não é um cliente então, aqui, por exemplo não sou um cliente então, aqui, ó não sou um cliente então, a mensagem não sou um cliente é o que? é só um é um nome da campanha é um nome do bot ou um nome do robô vamos dizer assim que você coloca mas, a mensagem é isso aqui, ó olá, seja bem-vindo meu nome é Jean como posso lhe atender? isso aqui vai aparecer também claro, né pra pessoa tá, então, aqui é mensagem fora do expediente você pode estar colocando aqui os horários que você dê atendimento se você adicionar você vai estar colocando depois uma mensagem que é fora do expediente chegou aquele determinado momento aquela hora que tá fora do expediente você vai colocar uma mensagem aqui olá, não estamos no momento assim que voltarmos vamos até lhe atender ou tal, tal, tal alguma coisa assim se monta aí como você desejar essa opção se você quiser depois adicionar mais coisa aqui coloca um título que é igual a isso aqui título e já clica aqui pra adicionar aqui, ó as opções ou a opção que é o que? por exemplo poderia estar colocando aqui agora aqui, eu coloquei aqui em cima não sou cliente poderia estar colocando aqui quero saber sobre tal coisa daí aqui coloca a resposta para essa pergunta que o cliente fez entendeu então bem tranquilo exclui aqui e aqui a mensagem fora da hora se a pessoa colocar já sou o cliente vem aqui também seja bem vindo para dar início ao atendimento me forneça seus dados como e-mail de compra nome de cliente logo após aguarde nosso atendimento bem resumido e bem objetivo assim a pessoa vai entrar em contato já vai mandar os dados dela aqui mesma coisa aqui mensagem fora do expediente clica aqui adiciona os horários que você a tua empresa trabalha e você adiciona a mensagem aqui aqui para você continuar então aqui o bot e é isso que eu vou fazer aqui eu vou dar uma sequência nestes bot vou dar uma melhorada e também vou mostrar como que a gente poderia criar mais mais bots aqui mais chatbot de atendimentos aqui dos setores tá ok vamos lá então muito bem então vamos lá essa mensagem aqui pessoal já sou o cliente tá eu já vou até praticamente deixa eu ver aqui vamos ver a mudança que eu poderia estar fazendo aqui aqui nesse já sou o cliente para o meu caso eu já estou pedindo para ele já iniciar aqui já deixando os dados dele eu vendo os dados dele já consigo dar a sequência no atendimento já consigo visualizar né qual é o produto que ele tem olha só vou mudar aqui seja bem vindo para dar início ao nosso forneço aqui os dados e-mail nome de cliente logo após escolha escolha a opção desejada para o atendimento e e opa e aguarde nosso atendimento tá escolha uma uma das opções opções abaixo abaixo e aguarde o atendimento então aqui eu vou estar colocando aqui zap marketing que são ferramentas que a gente trabalha né aí ele vai escolher por exemplo essa opção se ele escolher essa opção ok beleza peço que aguarde onde pronto mas né por exemplo daqui a pouco o cliente vai deixa eu ver uma coisa aqui tá salva sempre salva né aqui ó aqui poderia estar colocando mais coisas por exemplo aqui ó se você conseguir entender você vai ver que vai formando uma escadinha aqui ó 1 aqui tudo continua no 1 ainda ó vamos colocando o chatbot aqui mas eu não quero eu deixo assim ó e aqui eu vou colocar o que robô por exemplo robô automático ele quer saber sobre o robô automático é a mesma coisa vou até copiar aqui ó porque ok tá beleza aqui mesma coisa 1 ou 2 tem mais o que que eu poderia que tá colocando aqui automático eu poderia que eu tá colocando agora aqui também no terceiro o que eu vou ferramentas ferramentas ou cursos é porque será mentas ou cursos então ele vai escolher por exemplo que é a mesma coisa aqui né a gente vai colocar para ok beleza peço que agora no instante logo iremos atender tá beleza aqui salvamos e aqui salvamos também então aqui nós temos já três opções para que a pessoa entre em contato ó se a gente ver aqui ó três opções para que a pessoa vai escolher e se ela é sap market ou robô automático são dois produtos que a gente vende tá como é que eu não posso como que eu vou esquecer que tem aqui outro né peraí aqui ó suponhamos que eu quero colocar o três aqui já estava esquecendo primeiro isso aqui ó o chat como é que eu vou esquecer o chat de conversa né gente ok agora sim né outras ferramentas ou cursos ok percebe que se eu quiser aqui eu criei então quatro itens quatro minutos a pessoa vai vai entender vai chegar aqui ela vai colocar os dados dela mas ela vai ler e ela vai colocar vai escolher uma das opções abaixo e aguardar nosso atendimento ela vai escolher ela vai colocar aquela que é o atendimento sobre o zap market ou robô automático ou chat converse ou outros ferramentos ou cursos né e o curso pode ser assim também se acaso é claro a gente quisesse continuar aqui nosso bot aqui ó a partir daqui ó ok beleza informe pra mim esses dados tal tal eu poderia estar colocando agora aqui mais um aqui ó aqui posso estar colocando mais uma aqui ó mais itens aqui embaixo um item zap market aqui outro item aqui outro item mais abaixo e conversando várias coisas aqui e continuando uma conversa aqui tá por exemplo então título da opção título é sempre essa aqui ó o nome do produto e a resposta aqui vai ser dada tá o cliente vai escolher a opção e ele vai receber a resposta simples assim então você pode estar continuando aqui eu optei por colocar tipo um formato em menu 1 ou 2 ou 3 e 4 tá então fica desse formato aí mesmo depois a gente vai testar tá ok vamos testar aqui a gente vai clicar aqui em salvar então tá clicamos em salvar beleza e aqui pessoal aqui ó coloquei deixa eu ver aqui não sou o cliente né não sou o cliente a gente configurou sou o cliente tá legal agora esse é o mais comprido né esse aqui vai ficar o mais cumprido não sou o cliente então ele vai querer ter informações ó seja bem-vindo meu nome é Jean seja bem-vindo meu nome é Jean e vou e vou lhe ajudar escolha uma das opções logo abaixo aí agora ele vai escolher as opções aqui opções abaixo para qual aqui meu nome é Jean e vou lhe ajudar para qual assunto você deseja atendimento escolha 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 uma das opções abaixo o zap marketing aí olha só olha só agora preste atenção aqui ó zap marketing daí a gente vai colocar aqui seja bem-vindo que bom que bom que você deseja saber você deseja você deseja saber mais sobre o o não que bom que você tem interesse no zap marketing logo abaixo vou ter deixar algumas opções para tirar suas dúvidas ok olha tá então aqui deixa como estava no começo ali zap marketing aqui vamos lá título por exemplo como funciona como funciona o zap marketing tem uma colinha aqui eu já vou pegar ela aqui como funciona o zap marketing tal 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 o zap marketing e aqui tem um videozinho legal olha só deixa eu colocar aqui o textinho ó o zap marketing é uma ferramenta que faz tal tal contém vídeos mostrando como usar e instalar vídeo de apresentação veja vou colocar aqui veja vídeo de apresentação aqui já pode colocar um emoji também aqui né aqui na frente aqui também né pra ficar legalzinho e vou colocar assim exato vou colocar um emoji coloquei então um emoji aqui fica legal né então aqui como funciona o zap marketing ok já salva né pra não perder tá aqui a resposta que ele vai dar após tô colocando mais aqui de t t t t t t t Vamos lá. Aqui o cliente vai poder ter mais dúvidas, então a gente pode estar colocando aqui, funciona em celular ou não, porque como essa ferramenta não funciona no celular, eu posso causar uma objeção do cara de não querer comprar ela já de cara. Então assim, vamos causar essa dúvida nele aí, vamos deixar uma outra pergunta. Quero comprar. Que bom que deseja adquirir a ferramenta. Esta é uma excelente, é uma ótima escolha. Vou te enviar o link de aquisição logo abaixo. E lembrando, assim que efetuar sua compra, você vai receber tudo em seu e-mail. Beleza, agora é só pegar o link, né, o link, aqui o link, beleza, já salva. Bom pessoal, para nós mostrar aqui como exemplo, eu não vou detalhar tanta coisa que o vídeo vai levar 3, 4 horas aqui para nós, porque eu tenho que ir pensando tudo, mas assim, é mais ou menos isso daqui que a pessoa vai colocando, né. Vai colocar, ó, vai colocar o título aqui, vai colocando as perguntas, dúvidas que o teu cliente vai ter e você vai disponibilizar as respostas. Como funciona? Quero comprar. Como isso? Como aquilo? E as respostas embaixo. É bem simples, não tem erro. É muito simples para criar esse chatbot aqui, ó. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui, ó. Mostrou. Show de bola. Então eu poderia estar colocando aqui, ó. Deixa eu até ver aqui. Aqui, ó. Posso dar um enter aqui, ó. Caso. Ah, não precisa, porque nem preciso colocar nada aqui, porque já tem um botão que eu quero comprar aqui que o cara vai ver. Então tá legal, é isso aí. Beleza, olha só. Aqui no nosso chat, o chat, o zap marketing, ok. Então a gente clica aqui em salvar. Tá? Salvamos aqui, mas ainda não terminou. Por quê? Não sou cliente. Então vamos voltar aqui. A gente criou a opção aqui, ó. Opa. Cadê? Aqui. Par. Já clica em salvar aqui para ficar salvo. E colocamos aqui, ó. Uma opção aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tenho mais... Tenho mais... Dúvidas. É, pessoal, pode ter, né? Então, ok. Certo. Vamos lá. Agite aqui. Aqui são as dúvidas que você ainda tem. E logo vamos responder todas. Beleza? Ok. Clica em salvar. E show. Temos aqui já... Então, um menuzinho aqui. Temos aqui o menu do zap marketing já com as suas respostas aqui, tá? Agora vamos aqui para o chat e converse. Então a gente clica aqui, ó. No maisinho aqui. A gente coloca aqui agora, ó. O adicionar aqui. E o lapisinho novamente. Para nós colocarmos o título. Como funciona. É a mesma coisa. Mas você vai adaptar para o teu negócio. Como é o teu produto. Como o que que é. Você vai colocando aqui. Vai montando mais ou menos nesta linha aqui, ó. Como funciona. Estou colocando... O chat converse. E aqui então eu vou mandar a resposta. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do chat converse pronto aqui. Digite o seu texto aqui. Mas eu vou editar e vou ajustar ele agora. Posso dar uma ajustada no meu texto aqui. E você vai colocar um texto aí de como ele funciona. O legal é sempre estar colocando. Se possível, claro, a tua empresa, você puder colocar um vídeo. De como funciona. Um link. Você pode estar colocando tudo aqui. Tá? É bem legal. Aqui tem vídeo. Tem... Eu já deixo o link aqui. O link já para a pessoa que quer fazer a aquisição. Então aqui é bem legal. Então já deixa tudo aqui. Nesse caso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Já tem o link para a aquisição aqui. Bom. Eu vou separar isso aqui. Vou colocar esse daqui, ó. Vou deixar diferente. Vou separar. Vou colocar outro menu aqui embaixo. Salvei. Vou adicionar aqui agora, ó. Quero adquirir o plano. E bom. E bom. E bom. E bom. E bom. Vamos lá. Pronto, mais este aqui e vou deixar também a opção de, tenho mais, deixa até assim, dúvidas. Digite aqui suas dúvidas e logo vamos responder a todas. Para que você fique totalmente satisfeito e faça um bom negócio. E salvo. Pronto. Agora aqui temos também já montado aqui a opção aqui para o chat converse, se alguém quer saber a dúvida. Agora vamos para o robô automático. Então a gente clica aqui, sempre clica aqui. Ele vai, quando tu clica aqui nesse botãozinho de salvar, vai abrir essa opção aqui, adicionar. Então a gente coloca aqui, como funciona o robô automático? Uma pergunta que o cliente sempre vai ter a opção dele escolher. E agora a gente vai colocar a resposta para ele. O robô. Aqui é um. É criado dentro de uma plataforma chamada typebot. onde é permitido criar fluxos de atendimentos, tudo automatizados. Nesta plataforma você vai dedicar automação para te ajudar a divulgar ou vender um produto. divulgar um serviço ou vender um produto, pode ser físico ou digital. Veja no vídeo abaixo como ele funciona e logo após vou deixar um link de AquiZi.com. o preço promocional, caso tenha interesse, é claro. Então agora aqui, veja o vídeo. E eu vou colocar um vídeo. E eu vou colocar um vídeo. Link do vídeo aqui, né? Legal. Clico em salvar. A mesma coisa que eu fiz com outros procedimentos. Mas é só para ter uma ideia aqui, para você depois conseguir montar o seu chatbot aí também. Você vai... É bem simples como você pode estar vendo aqui. Por exemplo, agora aqui. Eu coloquei isso aqui. Coloco mais um aqui e aqui. Quero adquirir. 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 Como faço? Legal. legal. Para fazer sua aquisição ao robô. Robô automático. Basta clicar no link abaixo e finalizar sua compra. Lembrando que assim que efetuar seu pagamento, você irá receber tudo em seu email. Coloca aqui. E clica em salvar. A pessoa tem mais dúvida. Claro. Pode ter mais dúvida. Ela quer conversar com você. Ela quer... Então você coloca mais uma outra opção aqui. Tenho mais dúvidas. Ok. Digite aqui suas dúvidas e logo vamos te responder e logo vamos responder todas. para assim você ficar satisfeito e fazer uma ótima... fazer um ótimo investimento. Pronto. Clica em salvar. Show de bola. Está pronto também. Mais este aqui. E claro. Outros assuntos. Então a gente vai fazer aqui o que? Clica aqui de novo. Aqui no botãozinho salvar. Sempre que você quer criar alguma coisa nova. E agora abriu. Espera um pouco. Você tem que sempre esperar um pouquinho abrir essa janelinha aqui de adicionar. Mais adicionar. Então aqui a gente coloca. Clica aqui no lapisinho. Agora. Título da opção. Então no título da opção. Outras opções. Por exemplo aqui. Falar com atendente. Ok. Ok. Logo um de nossos atendentes irá atender. Peço que aguarde um instante. Aí que legal. Olha só que massa aqui. Enquanto. Enquanto isso. Se quiser. Faça uma. Você. Pode. Fazer. Uma visita. Em nosso site. E. Visualizar. Nossas. Ferramentas. Ferramentas. Cursos. Acesse. MW. Ponto. Subindo. Aguarde. Agora. Lerar. Entender. Muito bom. Muito bom. Prontinho. Clica em salvar. Clica aqui. No final. Finalizou todos os menus. Finalizamos tudo. A gente clica agora aqui em salvar. Para não perder tudo. Não adianta você clicar. Criar tudo. E não clicar em salvar. Que você vai perder tudo aí. Eu. Agora. Uma explicação breve aqui. Vocês viram como criar um chatbot. Aqui. Deu para entender. Mas nós. Poderíamos colocar agora aqui. Adicionar uma fila. Fila aqui. A gente poderia. Nós poderíamos colocar o que? Agora aqui. Breve resumo. A gente poderia estar colocando aqui. O RH. O departamento do RH aqui. A gente pode estar escolhendo a cor. Qualquer cor aqui. E a mensagem de sedução. Olá. Seja. Opa. Olá. Seja. Bem-vindo. Ou. Bem-vinda. Ao. RH. Escolha. Uma. Das. Opções. Abaixo. Para dar. Início. Ao. Seu. Atendimento. Legal. Então. Aqui. Mesma coisa. Fora do horário. As mensagens. Clica aqui. Primeiro. Clica aqui. Escolhe. O. Você coloca os horários de atendimento. Clica adicionar. Vem aqui. E coloca a tua mensagem. Escreve a tua mensagem. Fora do expediente. Que você não está trabalhando. Colocamos aqui a mensagem de saudação. Opa. Eu não salvei. Ela já se foi. Mas vocês viram que eu coloquei a mensagem de saudação aqui. Tá. Clica aqui agora. E a gente vai. Você cria os menus. Conforme eu dei os exemplos ali. Vai criando os menus aqui ó. Vai adicionando menus. Ou vai. Colocando aqui embaixo aqui ó. Vai colocando mais aqui ó. Mais aqui ó. E vai clicando. Colocando mais aqui ó. Assim você faz. Ou. Cria os menus. E depois vai colocando. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Tá. No setor aqui. Por exemplo. RH. Criamos um RH. Um exemplo. Poderia estar aqui. Bom. Deixa eu colocar aqui. Aqui ó. Vou dar um exemplo aqui agora. A pessoa. Ela quer. Você tem no teu. Na tua empresa. Você tem ali o setor de. O financeiro. O financeiro. Tá. Financeiro. A gente deixa aqui. Vamos colocar aqui qualquer cor. Seja bem vindo. Ao setor. Finan. Ser. E. Escolha. Sempre escreve isso. Escolha. Uma das. Opções. Abaixo. Para. Darmos. Atendimento. Desculpa. Qualquer coisa. Estou escrevendo errado aqui. Mas é só para um exemplo. E a gente vai colocando agora aqui. Os menus. Os menus. Conforme já foi mostrado para vocês aí. Como criar aqui ó. Menu. Se você quer criar menu. Menu 1. Menu 2. Menu 3. Tá. Quer colocar aqui as. As coisas aqui embaixo ó. Clica aqui no mais. Aqui no salvar. Ele vai abrir aqui o mais. E aqui vai abrindo ó. Vai colocando aqui ó. Escreve aqui. O título do que a pessoa quer. Escolher aqui ó. O teu. A opção de atendimento. E a resposta. Clica aqui em maisinho. Salvou. Vai abrir mais um maisinho aqui embaixo ó. Abriu. Clica no lapisinho. A opção para o cliente escolher. E a resposta que ele vai receber. Tá. Sempre assim. Mesma coisa você vai fazer com esses aqui ó. Tá. Tá. Mesma coisa. Tá. Então. Bem simples. Espero que vocês tenham entendido aqui. Qualquer coisa também temos suporte. Suporte direto aqui pra. Tá. Sanando. Ajudando vocês. A criar aí. Quem é. Quem é cliente. Claro. A criar aí. O chatbot aqui também tá. Lembrando. A gente tem até um setor. Que ajuda. A auxilia. Ele até pode estar até criando pra você. O teu chatbot. Entregando ele pronto aí pra você. Tá ok. Então se eu. Deixasse aqui essa opção aqui do financeiro. Só clicava aqui em adicionar ó. Clicava em adicionar e pronto ó. Aqui ó. Financeiro. Tá adicionado o financeiro. Posso estar adicionando várias opções aqui ó. E agora olha só. Vou dar um exemplo aqui pra vocês na prática. Aqui no atendimento. Eu vou lá pegar o meu contato. Agora aqui no atendimento ó. Vou pegar aqui o meu contato. Cadê aqui o meu contato. E suponhamos que eu fui atendido aqui. E eu quero agora que me transfiram lá pro financeiro ó. Transferir. Você vai vir aqui. Vai escolher aqui ó. A fila aqui ó. Financeiro. Eu ia escolher outro. Financeiro. Ó. Aqui ó. Digite. Para buscar. Por exemplo aqui. Você ia colocar financeiro e tal né. Pra carregar mais fácil. Que vai. Que você tenha vários setores. Financeiro. Aqui eu escolhi o financeiro. Beleza. E transfere. Clica aqui em transferir. Pronto. Foi lá. Quando você coloca pessoal. A dúvida que tem muitas pessoas que dizem. Quando você vai lá e coloca lá. Escolha uma das opções. Por exemplo. Financeiro. RH. E a pessoa escolheu a opção. Automaticamente. A ferramenta já manda. Já transfere. Para. Pro setor. No automático. Tá ok. Estando na prática agora. Então vamos testar. Ver se o bot tá funcionando. Então eu vou vir aqui. Eu vou chamar. O nosso contato lá. Vou chamar agora aqui. O chatbot. Vou fazer um teste aqui. Vou chamar. O contato aqui. Para nós fazer um teste. Já está dando barulho lá. E eu vou colocar aqui. A opção. Que não sou o cliente. Para ele abrir todas as opções. Que a gente configurou. Né. Vamos lá. O número dois. Então. Pronto. Pode vir aqui. Que ele mandou aqui para nós. Seja bem vindo. Para dar início ao atendimento. Me forneça seus dados. Tal tal. Como a gente colocou. E as opções. Logo após. Escolha uma das opções abaixo. E aguarde nosso atendimento. Então. O que que eu quero. Se é. Usap marketing. Robô automático. Chatconverse. Outros. Outras ferramentas. Ou cursos. Opção quatro. Ou. Eu tenho que digitar. O zero. O menu anterior. Ou asterisco. Para o menu. Inicial. Que legal. Então se eu quero. Vou colocar um. Só para testar. Usap marketing. Ó. Beleza. Peça aqui. Aguarda um instante. Logo iremos. Ali atender. Tá. Olha que legal. Tá. Então. Mesma coisa. Se eu colocar. Agora aqui. Né. Para o dois. Beleza. É que. A gente configurou. Tudo isso aqui. Igual. Se eu colocar. Agora aqui. Vou colocar aqui. O zero. Vamos ver o que ele faz. Aí. Ele voltou. No inicial. Tá. Suponhamos. Que a gente quer. Então. A opção. Aqui. Do início. Ó. A gente quer. Colocar aqui. A opção. Um. Ó. Beleza. Pesca. Ah. Claro. Ele voltou aqui. Vamos colocar aqui. O asterisco. Para nós começarmos. Lá. No. Inicial. Ó. Aí. Beleza. Não sou o cliente. Então. Agora. Vamos colocar. Não sou o cliente. Aí. Então. Agora. Eu quero saber. sobre o Zap Market. Aí. Como funciona. É. Como funciona. Como funciona. Então. Vamos ver aqui. O menu. 1. Como ele funciona. Eu digito. 1. Pronto. Você pode ver aqui. Que já apareceu aqui. Ó. Todas as informações. Que nós colocamos. Como ele funciona. Né. Olha só. Aqui. E outra opção. 1. Quero adquirir. Na verdade. Eu vou ter que. Vamos ajustar. Logo. Poderia ajustar. Que deixar assim. Ou ajustar. Colocar como. Outra opção. Separada. Né. Como opção. 2. Ali. Quero adquirir. Por exemplo. 2. 1. Aqui. Quero adquirir. Então. Ele já manda. Aqui. Para mim. Tudo está respondendo. Que bom. Deseja adquirir. O Zap Market. Você vai. Fará um ótimo investimento. Segue o link. E tal. E o link. Aqui ó. Clicável. Tudo mais. Pode ver também. Que aqui em cima. O link do vídeo. Também. Tá em azul. Clicável. Para você. Acessar e ver. Tá. Então. Olha aqui. Isso aí. Tem aqui ó. Asterisco. Volta para o menu iniciar. Lá né. Aqui ó. Tudo funcionando certinho. Então. Muito bem. Muito bem. Pessoal. Espero que você tenha entendido. Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas foi preciso. Para mostrar para você. Como criar esse chatbot. E se você que é cliente. Já tem dúvida. É só chamar no suporte aí. Que a gente tem maior satisfação. E ajudar você. A criar. Configurar. E ajudar em tudo que é possível aí. Para você. Tá. Lembrando que sempre tem suporte da ferramenta. Chat Converse. Tem um link aqui embaixo. Na descrição. Teste por três dias. Ou faça direto. A sua aquisição ali. Pela KiFi. Com desconto promocional. Tá ok. Então. Fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E foi.